E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoz, novamente estou aí com mais um unboxing de Nerd ao Cubo! E se você quiser ver mais unboxings aqui de Nerd ao Cubo, se inscreve no canal aqui para não perder as atualizações, deixe seu like aí, deixe seu comentário sobre o que você acha desse tipo de vídeo aqui, beleza gente? E solta a vinheta aí! E o tema desse mês é nostalgia, com essa caixinha aqui parecendo um controle de Super Nintendo muito bonitinha, e vamos ver o que tem dentro dela. Primeiramente a Spoiler ao Cubo aí, né? Famigerada revistinha aí da Nerd ao Cubo, muito legal. E o segundo item vem dentro dessa caixinha aqui, que é uma meiazinha da Krista! Vamos ver ela aqui? Olha essas meiazinhas da Krista aqui, que bonitinhas, velho! Eu acho elas muito legais, eu queria muito usar, mas eu fico com dó de usar elas, velho! Eu fico com dó de usar esse tipo de meia aqui, velho! E como terceiro item, para variar, eu vou colocar na minha camiseta Nerd ao Cubo! Linda, maravilhosa! Agora, tem alguma dúvida que ficou legal, velho? Tem alguma dúvida que essas camisas da Nerd ao Cubo são as melhores de todas? Mais um detalhe para vocês poderem ver a camisa aí, muito foda! Esse é o Jaspion, esse é o Ultraman, e esse aqui é o J... Não, eu vou deixar para vocês deixarem nos comentários aqui qual herói é esse aqui, e vai ganhar um salve, salve, salve no próximo vídeo, beleza? O próximo item da caixinha é uma revista de 1,95, que tem alguns heróis, dessa vez falando sobre Cavaleiros do Zodíaco! E um detalhe para a reedição exclusiva da Nerd ao Cubo! E como é sempre de costume, nosso querido e famigerado Broche, e dessa vez temos um Vingador! Foca aí, câmera, eu sei que você é legal! Gente, essa caixa veio um pouquinho menor que a do mês passado, mas veio com uns itens aqui que eu deixei para o final, que são... Vocês têm que ver, velho! Eu não sei para onde eu começo, velho, não sei! É, gente, eles me deram aí um videogame... Mentira! Isso aqui é uma cadernetinha com essa capinha muito maneira, que você abre aqui, e tem isto! Hahaha! Gente, muito legal, velho! Gostei demais dessa cadernetinha aqui, viu? Falar com vocês! E por último, mas não menos importante... Olha que bonitinho, olha que bonitinho, que bonitinho, esse coisinho, que bonitinho! Olha esse Yoshi aqui, gente! Olha isso! Foca, câmera! Foca! Olha que bonitinho, esse Yoshizinho, gente! Que gracinha! Bem, gente, é isso aí! Espero que vocês tenham gostado! Não se esqueçam de avaliar, se possível, deixe seu comentário! E é isso aí, gente! Espero que vocês tenham gostado! Não se esqueçam de avaliar, se possível, deixe seu comentário! Calma, calma! E é isso aí, gente! Espero que vocês tenham gostado! Não se esqueçam de avaliar, se possível, deixe seu comentário aqui, beleza? Se você quiser ver mais vídeos do Nerd ao Cubo aqui, deixe seu like aí, compartilhe o vídeo com seus amigos para eles também verem o que tem nessas caixinhas aí, e quem sabe aí vocês fazem a assinatura. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, beleza, gente? E é isso aí, beleza? Então, embora eu vejo até o próximo vídeo!